Porque quando eu saí lá de Alagoas, cara, eu saí com um sonho, né? De comprar uma casa pra minha mãe. Era o meu maior sonho porque eu não tinha quarto, né? Digam, esse aqui era o corredor do banheiro, esse era o meu quarto. Minha mãe botava a cortina ali, aí era o meu quarto. Aí quando alguém vinha no banheiro, acendia a luz do meu quarto. Falava, apaga a luz do meu quarto! Que era acendia a luz do banheiro. Entendeu? Então, tipo assim... Eu dormia na minha casa também, eu dormia na... Eu forrava o endredom no chão e dormia lá, tá ligado? Na sala. Alguns anos ficou assim. É, aí, tipo assim, eu falava bem assim... Mãe, um dia eu vou jogar no Maracanã e dar uma casa pra senhora. Aí tava eu e ela e minha irmã. Minha irmã começou a dar risada, tipo assim... Você não tem dinheiro pra comprar nenhum sacolé, você vai ter dinheiro pra ir pro Rio. Tá de brincadeira. E até hoje eu lembro disso, cara. Foi algo que me moveu, assim, sabe? Porque eu sempre pensava nisso. E no dia que... Quando eu tava no Fluminense que o Renato me subiu profissional, o Renato Gaúcho... Ele me colocou no jogo. E foi no Maracanã a minha estreia. Aí, depois do jogo, eu liguei pra ela. Falei, tá vendo? Lembra que eu falei que eu ia jogar no Maracanã um dia? E ela começou a chorar no telefone. Então, tipo assim... O meu maior sonho, Igor, era ter a casa... A casa da minha mãe pra mim ter meu quarto. Depois que eu conquistei a casa pra minha mãe, eu falei... Mãe, o meu maior sonho eu conquistei. Que era a tua casa. Que hoje eu também tenho um quarto. Né? E o que Deus colocar na minha vida vai ser lucro, velho. Sabe? De tudo que eu passei, vendi a fruta na feira. Eu várias vezes voltava da escola, meu pai tava bêbado. Aí todo mundo falava assim... Ah, leva teu pai pra casa. Eu levava meu pai pra casa. E tudo aquilo, cara... O que era pra ser que muita gente falava que eu ia ser só mais um... Porque eu morava num bairro perigoso... Ah, isso aí vai ser bandido. Isso aí não serve pra nada. Então, tipo assim... Era muita gente. Porque eu sempre falo... Eu tava escutando ontem um podcast do Thiago Brunei... E o que ele falou é totalmente verdade. A inveja, ela não vem de longe, irmão. Ela vem de perto. Porque não tem como você invejar o cara mais rico do mundo lá fora e falar... Ah, eu quero que esse cara perca tudo. A inveja vem sempre de perto, irmão. Quem tá perto é quem inveja. Tem como o cara lá da China vir ter inveja de você. Quem tem inveja de você é quem tá perto, irmão. É quem vê você crescendo e fala assim... Pô, como é que esse cara tá crescendo, irmão? E eu não? Pô, o cara estudava aqui comigo. O cara tinha... Pô, o cara só fazia merda. O cara tá se dando bem e eu nada. Porque a vida é assim, irmão. As pessoas não... Tem o ditado, né? As pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim... Uma coisa que eu aprendi na vida, mano. Ninguém vai tirar de mim que eu sou um vencedor. Ninguém. O que eu sonhei pra mim... Deus fez muito mais. Então, agora é só continuar sendo quem eu sou. Sendo um cara que... Pra mim, ajudar as pessoas, não preciso postar na rede social. O que vale é a intenção do meu coração. E é o que eu sempre faço isso. E quando Deus me abençoa tanto, Ele me abençoa pra mim também, abençoa outras pessoas. Se Deus muda a minha vida, eu também tenho uma palavra pra mudar a vida de muitas pessoas. Por mais que as pessoas vejam... Ah, fulaninho com cabelinho pintado. Fulaninho de brinco. Isso e aquilo. Meu, mas isso não muda ninguém. É como eu falo. O Tom sempre fala pra mim. O que muda é o Espírito Santo, filho. O que muda é o que Deus faz. As pessoas acostumadas a olhar pra você... Por algo que tu faça... E acham que você é ruim porque você faz isso. Mas só Deus sabe o seu coração. É muita gente pagando de santo e não sendo. É muita gente pagando na internet que são pessoas boas... Porque querem mídia. E pessoas, mano... Totalmente no oculto fazem as coisas... E Deus se alegra com isso. Tá ligado? E na palavra também fala assim, igão. O que a sua mão direita faz... O que a esquerda não veja o que ela tá fazendo. E é o que muita gente faz, né? Tentando fazer isso... Expondo pra que as pessoas vejam... Pra falar que ela é boa. E aí você não vê por trás o que ela faz, né? Tá ligado? Mas você é bom pelo que tu faz... Sem precisar demonstrar, mano. E é isso que é de mim. Eu sou bom sem precisar provar pra ninguém que eu sou. Tá ligado? Isso é importante. Isso é o mais importante. Muito mais. E assim é que eu sou. Muita gente não conhece a minha vida. Fala bem assim... Uma vez uma criança falou bem assim... Ó, tava com a mãe... E a mãe falou... Ó, meu filho tem que ser igual a você. Tem que ter um carro igual a você. Tem que ser famoso igual a você. Eu falei... Tia... Futebol não é certeza. Futebol não é... Uma certeza que você vai virar jogada de futebol. De sucesso e tal. Não é, meu. Mil começou comigo. Tá ligado? Tem dez hoje. Doze. O resto ficaram pelo meio do caminho. Uns persistiram demais. Não foi por falta de oportunidade. Uns desistiram. Porque falou que tava... Tava muito puxado. Porque o time não dava a condição que ele queria. O cara quer começar no Real Madrid. Não tem como, migão. Entendeu? Eu comecei na Vaz, meu. Como todos... A maioria dos jogadores começaram. Como todo moleque funkeiro começa na... 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 Na comunidade também. Não... Os caras não começam de cima. Mataram de rima. Tá ligado? Os caras não começam de cima. Então, assim... O que as pessoas querem é que seja tudo muito fácil. E eu falei pra ela... Tia, primeiramente a gente tem... Você tem que ensinar teu filho a ser alguém. É a primeira coisa. A regra básica. Entendeu? Hoje é uma pressão muito grande. E eu vim pra falar sobre isso também. Hoje os pais depositam no filho. No futebol. Larga tudo. Vai viver com o filho. E o filho tem uma obrigação muito grande de... Sustentar os pais. De virar jogador de futebol. Pra cuidar da família. E levar uma base muito grande. Porque a gente carrega toda a família. É tio. É primo. É tudo isso. Entendeu? Então, assim... Os pais exigem muito dos filhos hoje em dia. Com 10, 11 anos, os moleques já tem contrato. Tem contrato com a Puma. Entendeu? Aí já tem um contrato legal no clube. Aí os pais já vão morar e largam o trabalho. E vão viver só pro filho. E é uma pressão pro moleque, né? Pra criança é uma pressão muito grande. Porque os pais já falam assim... Você tem que virar. Mas tua cabeça... Pô, se eu não for jogador de futebol... E meus pais vão morar onde? A gente vai voltar pra onde? Quando o peso da família tá no moleque. Tá no moleque de 12, 13 anos. E aí é o que eu falo. Os pais, ele tem que ter a sabedoria... De saber que uma criança com 12 anos... Ele tem que desfrutar. Tem que se divertir. Tem que viver isso aqui... Como uma brincadeira. Brincadeira.